Um homem que talvez seja o mais notável que a igreja anglicana já produziu em toda a sua história. Um homem que até poucos anos atrás era pouquíssimo conhecido no Brasil. Raríssimas eram as pessoas que já tinham ouvido falar de John Henry Newman. Mais raros ainda eram aqueles que conheciam as suas obras. Mas o padre Maurílio Teixeira Leite Penido, conhecido como Padre Penido, que publicou em 1946 uma introdução à vida e obra do cardeal Newman, nos diz que esse homem tem algo essencial a dizer para nós, para os católicos da nossa época. Com sua perspicácia genial, Newman parece que previu com um século de antecedência todos os males mais profundos que estamos padecendo agora. E também o único remédio que poderia nos curar deles. Ele previu, por exemplo, o fascínio exacerbado pelas ditas ciências modernas, que arrastaria todos para a negação de qualquer ideal religioso. E, por consequência, o ideal moral, né? Reduzindo a felicidade suprema do homem à satisfação de suas meras vontades temporais. Previu também a destruição de centenas de milhares de pessoas e nações inteiras por governos iníquos e guerras mundiais. Os conflitos sociais cada vez mais graves criados pelo homem para assegurar o alto nível de vida material de alguns malditos privilegiados, entre muitas outras coisas, foram previstas por John Aaron Newman. Mas ele anteviu também o remédio a tudo isso. A fé cristã. E o nosso Newman sempre insistiu, sem esmorecer, que é imprescindível uma fé atuante, vívida. Não basta a nossa sociedade crer em Deus como crer nos astrônomos, nos químicos e nos demais cientistas. É uma grande ilusão nós imaginarmos que a educação religiosa se resolve, por exemplo, com uma aula de catecismo por semana. Nossa fé não é uma crença teórica, platônica, distante. Não pode ser ensinada como se fosse assim. Devemos ensinar os nossos filhos e os nossos alunos e catequizandos a viver na presença de Deus. Deus não é uma palavra ou uma ideia abstrata, dizia ele com frequência. Deus é uma pessoa real, concreta, viva e que quer se relacionar conosco. Newman percebeu claramente que contra a onda do materialismo, contra a tirania dos sentidos, contra as ciladas da imaginação, contra o ímpeto das paixões, contra a corrosão do ceticismo, existe uma única defesa. A fé. A fé católica apostólica romana. Então, ele despreza os seus interesses materiais, derruba os seus preconceitos anticatólicos, que eram na sua época preconceitos quase naturais nos ingleses, enfrenta a difamação e o escárnio e, fiel à voz de Deus, submete-se à fé católica e assede Pedro. Depois de 29 anos de esforços contínuos para viver e aprofundar a sua fé, um dos mais doutos protestantes, dos mais piedosos dentre os pastores do protestantismo inglês, chega à conclusão de que a reforma representa uma pavorosa corrupção da religião de Cristo. Uma conversão que não foi, assim, nenhum caso esporádico qualquer, não, mas abriu um caminho, um caminho para que muitos protestantes ingleses, depois, seguindo as suas pegadas, chegassem à igreja romana. Muitos pastores e leigos, muitos homens e mulheres, sábios e virtuosos, abraçaram o catolicismo graças àquele caminho aberto pela conversão de John Henry Newman. Entre eles, o nosso querido Tolkien, o escritor inglês, e também o Chesterton. Seguiram as pegadas do nosso querido Newman. O pequeno John nasceu em 21 de fevereiro de 1801, em Londres, uma época de guerra entre os ingleses e os franceses, onde pairava uma atmosfera de grande exaltação patriótica que o acompanhou até a adolescência. Quando jovem, ele era muito determinado e apegado à família, sobretudo à sua mãe, que se chamava Gemima, e à sua irmã menor, Mary. Mas era bastante tímido, se comunicava pouco. Com estranhos mesmo, quase não falava nada. Era muito estudioso ainda na juventude. Incansável mesmo. Estudou também música, tocava violino, e dizem que era um bom violinista, hein? Tinha uma imaginação muito aflorada. Cismava que a vida era um sonho, que ele era um anjo. Queria que as histórias que ele lia fossem reais. Até que a sua mãe, uma protestante calvinista fervorosa, começou a apresentar para ele aquelas realidades da Sagrada Escritura, da Bíblia. Isso foi o que despertou na sua alma aquele sentimento da presença de Deus. Sentimento que o acompanhou durante toda a sua vida. Na adolescência, vocês sabem como é, né? Jovem é problema. Jovem é problema. Jovem é um negócio que tem que acabar, né? O adolescente toma consciência de si, aí vira um egocêntrico, ensimesmado, acha que é o centro do mundo, se revolta contra as autoridades, desrespeita seus pais, desrespeita as regras da sua própria casa. Mas, ao que tudo indica, a adolescência e juventude do nosso Newman não foi assim tão grave, mas ele teve, sim, as suas crises. Foi, aos poucos, ofuscando, acobertando, eclipsando, aquela imagem de Deus que ele carregava consigo. Aquele sentimento de presença que eu falei agora há pouco, não se apaga por completo, mas vai ficando assim, como que sem ação. Quer dizer, ele ainda almejava o bem, desejava ser virtuoso, ser um grande homem, mas ele queria fazer isso fora da religião. Achava que era possível fazer isso fora da religião. Com 15 anos, ele vai para a academia, onde conheceu seu professor de letras clássicas, que muito provavelmente é a língua latina e a literatura grega e latina, o pastor calvinista reverendo Walter Myers. Com o pastor, ele experimenta o que ele mesmo pessoalmente chama de sua conversão. Ainda que tenha sido essa conversão um dos eventos centrais na sua vida, não foi aquela coisa assim violenta, sentimental, mas foi, na verdade, uma renovação daqueles princípios religiosos que ele já tinha admitido antes, na sua infância. Foi mais uma conversão de retorno, de fortalecimento naquela doutrina, naquela religião que ele já havia professado antes. Mas isso não significa que tenha sido algo superficial, não, de forma nenhuma. Foi uma conversão muito sincera, onde ele mesmo conta que passou daquele plano ideal de Deus para o plano real. Passou da concepção da ideia de Deus para a vivência do Deus real, pessoal e presente na sua vida. Desde jovem, ele sempre foi muito firme nas questões morais. Quer dizer, ele tinha uma consciência moral muito bem formada. Tinha muito clara e profunda a noção de dever. Ele ouvia a voz de Deus pela sua consciência, que ditava o que ele deveria fazer, ditava o dever a ele. E isso foi algo sempre muito presente na sua vida e também algo muito católico, né? Nós católicos entendemos justamente que a lei moral é a lei divina, segundo a natureza das próprias coisas criadas por Deus. É a lei que ordena todos os atos humanos aos seus devidos fins, tendo como fim último a própria glória de Deus. Agere sequitur esse, o agir segue o ser. devemos, então, agir segundo a nossa própria natureza criada por Deus. Isso era muito claro para ele. Quer dizer, então, me permitam fazer uma anedota catequética aqui. Meus caros, não pode existir nada de bom fora da lei moral. Ponto final. Nós devemos obedecer a lei moral por amor a Deus, custe o que custar, doa a quem doer. não existe amor fora da lei moral, não existe liberdade fora da lei moral, não existe caridade fora da lei moral, não existe fé fora da lei moral. Fora da lei moral só existe o pecado. Aliás, o pecado é justamente isso, uma transgressão à lei moral, uma desordem da própria natureza das coisas criadas por Deus. por isso que o sexo fora do casamento é pecado, por isso que não existe segunda união, o casamento indissolúvel, por isso que nós devemos guardar o dia do Senhor, amar somente a Ele e tudo mais. Por isso que nós devemos buscar o perdão de Deus por meio do sacramento da confissão, sempre que cometemos um pecado grave contra a lei de Deus. E é justamente esse senso de dever, de obediência, de escuta do próprio Deus por sua consciência moral que permeou a vida do nosso querido Newman. Ainda na juventude, ele escrevia seus sermões, comentava a escritura, meditava sobre as doutrinas protestantes, da regeneração, da predestinação, da graça, algo bem elevado para a sua idade. Mais elevada ainda foi a sua decisão de viver o celibato, isso mesmo, ainda protestante, ele, em plena juventude, desejava dedicar-se mais livremente ao serviço de Deus e opta pelo celibato. O curioso é que dessa opção dele, pelo celibato, encabeçou-se aí um certo movimento na Universidade de Oxford. Surgiu na igreja anglicana, a partir disso, ordens religiosas como o que imitando as ordens católicas. O celibato que até então era visto pelos ingleses como algo diabólico, uma invenção da igreja, agora passava a ser aceitável e começou com ele, com John Henry Newman, que contrariou os padrões do protestantismo inglês, desvencilhou-se dos preconceitos da época e, ouvindo a sua consciência, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Na universidade, o Trinity College de Oxford, ele estuda meses a fio, de nove a quinze horas por dia para fazer as provas finais, aquelas mais difíceis que lhe dariam o título mais elevado. Na verdade, no Trinity College você pode optar por, nas provas finais, escolher por fazer as provas mais fáceis, que daria um título mais comum, digamos assim, e fazer as provas mais difíceis, que aí lhe daria um título mais laureado, mais elevado, mais importante. E ele opta justamente por fazer a prova mais difícil, mesmo tendo só dezenove anos, três anos a menos que a média de idade das pessoas que faziam a prova com ele. Só que ele não passa. Exausto de tanto estudar, já não se alimentar, estava bem, parece que foi chamado para fazer essa prova antes da hora, aí não consegue passar. Conquistou apenas o título mais comum e a sua decepção foi imensa. Ele escreveu para contar para os seus pais, realmente estava inconsolável. Com isso, nós podemos dizer que ele aprendeu uma grande lição do cristianismo, vencer através da derrota, conquistar a glória da ressurreição pela morte da cruz. O insucesso nessa prova foi o que fez ele encontrar mais tarde a sua verdadeira vocação, a vida clerical. Pouco tempo mais tarde, ele tomou a firme resolução de concorrer para o Oriel College, o centro intelectual por excelência de Oxford. Eu acho que até hoje ainda é o ponto mais alto da universidade. Não sei como está hoje, mas naquele tempo, você entrar lá já é considerado um gênio. Era uma coisa incrível. E ele se debruçou nos estudos como nunca fez antes e rezava muito também. E aí sim conseguiu passar. Depois que ele recebeu a notícia do reitor, foi tomado pela euforia. Desceu aos pulos do seu quarto e foi até o colégio. Quando chega lá, se sente a menor pessoa do mundo. Era inacreditável para ele que com 21 anos estudaria com as pessoas que mais admirava na universidade. Ele sempre considerou aquele dia de 12 de abril de 1822 como o ponto decisivo na sua carreira. O que ele alcançou no Oriel College lhe dava independência financeira, fama, amizades brilhantes nos meios intelectuais e o que ele mais almejava a possibilidade de desenvolver os dons religiosos e as virtudes intelectuais. Nessa nova etapa em Oxford ele foi acompanhado por Richard Whitley um professor que era um dos mais brilhantes na universidade e que mais tarde seria o arcebispo anglicano de Dublin na Irlanda. Newman logo se destacou sua influência chegou a ultrapassar o âmbito do colégio e ele foi também vice-reitor de uma outra faculdade lá em Oxford. No fervilhar de ideias naquele tempo existia ainda isso nas universidades não é como nos tempos de hoje aqui no Brasil ele estudava muito matemática poesia história da igreja geologia hebraico e até mineralogia mesmo nesse ambiente ele não só permanecia religioso como cada vez mais ia se preocupando com a sua vida espiritual ele é ordenado pastor anglicano em 13 de junho de 1824 enquanto pastor protestante na igreja de São Clemente é isso mesmo pastor protestante na igreja de São Clemente o anglicanismo é um pouco diferente do protestantismo brasileiro aqui né ele visita os seus paroquianos constantemente reconstrói a igreja reforma o canto nos cultos funda uma escola gratuita para a comunidade e inicia sua carreira por assim dizer de pregador dois anos mais tarde ele é nomeado um dos quatro tutores do Oriel College então ele deixa a paróquia e entende essa nomeação como uma oportunidade para pastorear na universidade um meio para ganhar almas para Deus foram momentos também decisivos para ele ele abandonou o calvinismo chegou a flertar com o protestantismo liberal mas foi ancorar o seu barco na alta igreja anglicana a alta igreja anglicana meus caros é uma parte do anglicanismo que conservou boa parte dos aspectos católicos depois da separação o anglicanismo ele praticamente se divide em três a alta igreja anglo-católica também pode ser chamada assim a baixa igreja que é mais evangélica né e a igreja liberal que é uma espécie de mistura das duas coisas assim de forma bem reduzida né então foi na alta igreja anglicana que o nosso querido newman foi aportar os seus amigos da universidade mesmo sem querer porque criam em doutrinas diversas do protestantismo foram eles que lhe abriram a mente para enxergar lá no horizonte algumas verdades já católicas que a escritura foi confiada à igreja que o batismo é um verdadeiro sacramento de regeneração que cristo fundou uma igreja visível que os bispos são verdadeiros sucessores dos apóstolos acontece que esses teólogos seus amigos todos já prendiam de algum modo aí para o protestantismo liberal e o próprio newman já havia previsto que mais cedo ou mais tarde essa tendência cética que o sistema liberal impõe desfecharia na perda da fé e testemunhou inclusive o caso de um padre espanhol que era um padre católico mas que abraçou o liberalismo converteu-se ao protestantismo tornou-se pastor em oxford e depois caiu na incredulidade perdeu a fé blanco white era o nome do padre com a sua intuição quase profética ele já tinha previsto que esse liberalismo na igreja representava na realidade um grande esforço de descristianização para romper de vez com o protestantismo liberal e até mesmo para se proteger do liberalismo que vinha da Alemanha mas que já contaminava toda a igreja anglicana ele resolve então se apegar aos santos padres da igreja lia constantemente os escritos patrísticos e quis vivificar a sua fé anglicana no contato com eles com esses escritos com os padres na igreja desejava assegurar a continuidade do cristianismo ao longo do tempo a revelação vinda do próprio Cristo que prolonga-se pelos séculos sem ruptura sem hiato ao contrário sempre mais desenvolvida até que chegava a ele e foi o contato com os santos padres com a tradição da igreja que foi depurando aqueles resquícios de protestantismo evangélico e liberal que ele ainda carregava o protestantismo evangélico que pregava o livre exame bíblico era contrariado pela tradição da igreja e ele enxergava o arianismo heresia dos primeiros séculos da igreja como um primeiro ensaio do liberalismo logo ele começou a notar o contraste entre aquele cristianismo patrístico pujante com o anglicanismo apático servo do estado com seus bispos e pastores entorpecidos pelo bem estar mas acontece o seguinte mesmo assim a igreja da inglaterra se considerava a autêntica representante dos santos padres da igreja então não convinha para ele abandoná-la mas convinha fazê-la tomar consciência do seu papel renová-la não pelo racionalismo liberal nem tampouco pelo romanismo que como para todo protestante se achava corrompido era preciso retornar as fontes do cristianismo antigo os santos padres e foi daí que surgiu o movimento de oxford que buscava reformar a igreja anglicana e pregava a independência da igreja perante o estado a luta contra o liberalismo difundindo a doutrina dos santos padres e o fervor dos clérigos lembrando que eles não eram funcionários públicos mas sucessores dos apóstolos era isso que eles criam né diante de toda a confusão que surgiu desse movimento de reforma encabeçado de alguma forma por Newman anos mais tarde acho que por volta dos anos de 1840 1840 ele se demite do Oriel College e deixa também de atuar na sua própria paróquia na época a paróquia de St. Mary's e vai morar no subúrbio no campo de Oxford em Little Moor ali ele praticamente vive a vida de um monge entrega-se a pobreza a oração a penitência e ao estudo foi um período bem doloroso diante de tudo que ele havia estudado sua fé no anglicanismo estava posta em dúvida e leal como ele era ele se sentia impossibilitado de servir numa igreja em que duvidava começou a se fascinar pela igreja católica mas longe ainda de se converter porque havia com muita desconfiança duas dificuldades ainda impediam o nosso querido John de se converter em primeiro lugar ele via na igreja romana se não em teoria ao menos na prática que a Virgem Maria e os santos pareciam ocupar um lugar que era somente de Deus em segundo lugar ele via uma certa ainda discrepância um grande contraste entre a igreja católica de hoje e a igreja primitiva ele já estava completamente fora do anglicanismo nessa altura mas ele via algumas aparentes inovações da igreja católica que ainda lhe afugentava lhe afastava da conversão põe-se a estudar então mais profundamente ainda a história da igreja e a história da doutrina cristã para entender melhor o desenvolvimento da doutrina da igreja nesses estudos ele encontrou então sete critérios discriminativos onde a convergência desses critérios aponta e justifica plenamente a doutrina cristã verdadeira vamos para o momento catequético aqui do nosso programa quais são esses critérios primeiro a conservação do mesmo tipo da mesma espécie a continuidade dos princípios o poder assimilativo a dedução lógica quinto a antecipação do futuro sexto a conservação do passado e sétimo um contínuo vigor seguindo esses princípios segundo ele você consegue distinguir onde está a plena continuidade e onde está a corrupção da doutrina cristã nem todos esses princípios foram na verdade esmiuçados por ele o primeiro critério o da conservação esse sim ele desenvolve muito bem os outros foram somente esboçados e o último do contínuo vigor foi somente indicado mesmo sim bom vamos explicar então o que são esses critérios que segundo ele segundo o cardeal Newman nos leva a encontrar a verdadeira doutrina cristã primeiro o critério da conservação do mesmo tipo esse critério já foi apontado por São Vicente de Leres fazendo uma analogia com o corpo humano que cresce e se desenvolve sem mudar a espécie sem mudar a identidade e a corrupção da doutrina então estaria justamente no exagero desse desenvolvimento que converte a doutrina cristã numa outra coisa se o desenvolvimento deforma a própria essência da doutrina cristã então aí está a heresia o critério da continuidade de princípios tome nota aí meu caro continuidade de princípios consiste na manutenção daqueles axiomas doutrinários aquelas máximas que sustentam o progresso doutrinal esses princípios o Newman elenca o dogma a supremacia da fé a teologia o sentido espiritual das escrituras a sacramentalidade a graça o ascetismo a malícia do pecado a possibilidade de santificação e a necessidade do processo homogêneo a alteração desses princípios que regulam um processo de desenvolvimento equivale a corrupção da doutrina e esses princípios que ele elenca não são subjetivos tá bom não foram criados por ele mas foram encontrados nos seus estudos de história da igreja da patrística e da doutrina cristã ao longo dos séculos terceiro princípio terceiro critério quanto ao poder assimilativo e aí novamente se faz uma analogia com a biologia todo ser vivo cresce absorvendo alimentos que lhe provém de fora e que ele o ser vivo o transforma na sua própria substância então as ideias religiosas não flutuam no vácuo vivem e atuam lutam com outras religiões rivais se relacionam com filosofias diversas sofrem e exercem influências variadas assim a doutrina verdadeira é aquela que santifica que depura e aproveita as ideias e culturas com as quais entre em contato assimilando-as a sua própria substância como se enxerta um neófito um recém batizado ao corpo de Cristo isso em convergência com os critérios anteriores não esqueçamos não se pode perder a continuidade de princípios e nem deixar de conservar a mesma espécie tá bom o quarto critério da dedução lógica ou da consequência lógica consiste no fato de que de uma verdade já aceita e consagrada pela igreja não se possa negar aquela que dela decorre tá por exemplo se Maria é concebida sem o pecado original além de todas as outras justificativas que se possa dar é uma consequência lógica a sua assunção aos céus apenas um exemplo que eu estou dando aqui não é o exemplo que Newman cita ele fala de algo até mais complexo mas que aí acaba resultando na mesma coisa o quinto critério da antecipação do futuro que consiste na aparição ainda embrionária de uma doutrina que só surgirá séculos à frente de forma cabal e conclusiva sistematizada como um sinal das realizações posteriores o culto das relíquias por exemplo decorre daquele princípio básico de que a matéria é sim passível de influência divina que é por sua vez decorrente da própria encarnação do verbo que é o nosso Senhor Jesus Cristo o culto dos mártires nos primeiros séculos do cristianismo foi uma antecipação do que se deu progressivamente na história da igreja quanto ao culto das relíquias entendido uma espécie de inversão então desse critério anterior o sexto critério da conservação do passado diz que em vez de procurar no passado as sementes do que vemos hoje procuramos se o passado sobrevive no presente a corrupção da doutrina tem início no momento preciso em que um processo evolutivo longe de desenvolver as doutrinas perenes que o antecedem muda sua direção se perde a conexão fundamental com o passado então é heresia o último critério do vigor contínuo é uma característica do verdadeiro desenvolvimento distinguindo claramente da corrupção e da estagnação a corrupção da doutrina é um processo sim vigoroso mas é breve logo resulta na desorganização na morte no apodrecimento e na perda da unidade intrínseca da doutrina errada ao contrário a doutrina verdadeira conserva um vigor contínuo sempre forte vejam meus caros que catequese newmaniana fantástica é realmente incrível sete critérios fundamentados em toda a história do desenvolvimento doutrinal da igreja que convergentes uns aos outros isso é importante não são critérios isolados são critérios convergentes uns aos outros nos leva a reconhecer a doutrina verdadeira são certeiros para identificarmos onde está a ortodoxia e onde está a heresia e onde será querido ouvinte querida ouvinte que esses sete critérios vão nos levar às onze horas da noite no dia oito de outubro de mil oitocentos e quarenta e cinco o nosso querido Newman recebe a visita de um padre católico chamado padre domênico chovia torrencialmente quando abriu a porta e avistou o padre Newman caiu aos seus pés implorando humildemente ser incorporado no único rebanho de Cristo a igreja católica nas suas primeiras semanas de católico Newman visitou várias instituições católicas na Inglaterra foi acolhido muito cordialmente mas infelizmente os católicos da época parecem não ter percebido que Deus brindava a nossa igreja a igreja católica com um dos grandes gênios do século XIX ele nem sempre foi bem entendido no seio da própria igreja católica por isso a sua vida de católico não foi assim tão fácil ele jamais lamentou a sua conversão ao contrário se lembrava sempre com muito carinho dela mas sofreu muitas incompreensões no ano seguinte foi enviado a Roma pelo bispo Monsenhor Weisman para completar a sua formação católica e receber então a ordenação de presbítero e foi ordenado em 26 de maio de 1847 o Papa Pio IX o estimulou a fundar casas da congregação do oratório de São Felipe Neri na Inglaterra para que os sacerdotes católicos pudessem conviver um pouco mais essa era a finalidade e obediente assim ele fez estabelecendo o oratório em Maryvale em Birmingham em Londres em Edbeston não sei se é assim que se pronuncia exatamente no inglês britânico mas enfim e aliás nessa última ele ficou lá quase até o final da sua vida com exceção dos últimos cinco anos onde passou em Dublin como reitor da universidade católica de lá aliás ele fundou uma universidade em Dublin traduziu a Sagrada Escritura dirigiu uma revista abriu um oratório em Oxford não foram grandes os trabalhos que ele desempenhou mas mesmo assim Newman era sempre apresentado como um homem perigoso para o catolicismo na Inglaterra em 1879 os horizontes aí se clareavam um pouco o Papa Leão XIII reconhece a sua genialidade a sua fidelidade à doutrina e o nomeia cardeal o cardeal John Henry Newman então toda a comunidade de língua inglesa da Grã-Bretanha até a Austrália se dobrou à verdade e Newman passou a ser admirado por seu destemor por sua coerência de vida e o seu zelo pela verdade da fé seus últimos anos de vida foram marcados pelos sintomas da idade no dia 9 de agosto de 1890 ele sofreu uma congestão pulmonar e no dia 11 seguinte já veio a falecer serenamente com 89 anos de idade em Londres o cardeal Menin subiu ao púlpito e proferiu a oração fúnebre que começava afirmando acabamos de perder a nossa maior testemunha de fé Newman foi sepultado em Birmingham debaixo de uma lápide que resume o seu itinerário espiritual ex humbris et imaginibus in veritatem das sombras e imagens para a verdade de fato assim foi a sua vida do protestantismo ao catolicismo e da fé a plenitude da visão da verdade que é Deus muitas outras coisas meus caros nós poderíamos falar aqui ainda sobre este grande homem mas vamos nos encaminhando já para o final do nosso episódio ele foi proclamado venerável depois de uma intensa investigação sobre a sua vida e as suas obras feitas pela congregação para a causa dos santos e foi beatificado em Birmingham mesmo numa visita do Papa Bento XVI ao Reino Unido em 19 de setembro de 2010 uma curiosidade é que no evento da sua beatificação o escultor Tim Tolkien que é bisneto do escritor Tolkien apresentou uma estátua de Newman que foi abençoada pelo Papa e a sua canonização será no mês que vem no dia 13 de outubro deste mesmo ano de 2019 pelo Papa Francisco a sua festa litúrgica é celebrada em 9 de outubro para encerrar meus caros eu gostaria de compartilhar com vocês uma das inúmeras célebres passagens que se citam nas suas obras que para mim foi especial uma frase dura de ouvir aquela verdade que incomoda que desinstala mas que nos faz dobrarmos a nossa vida a vontade de nosso Senhor e seguir os seus mandamentos lembrem meus caros que ele sempre foi um ferrenho defensor da ordem moral mesmo quando protestante instigando a cumprir o seu dever lembram vejam só o que ele diz a respeito do pecado mesmo aqueles pecados mais leves na sua obra Apologia provita sua e que ao menos para mim surtiu um grande efeito na vida espiritual e no combate ao pecado vejam só a igreja católica afirma que se o sol e a lua se precipitassem do firmamento quer dizer se o sol e a lua caíssem do céu e a terra se afundasse e os muitos milhões que a povoam morressem de inanição em extrema agonia tudo isso que causaria males temporais tudo isso seria um mal menos grave do que o de uma única alma que não só se perdesse que não só fosse condenada ao inferno ele quer dizer mas tudo isso seria menos grave do que se alguém cometesse um único pecado leve seria menos grave do que se alguém dissesse deliberadamente uma mentira ou roubasse sem motivo uma moeda de 50 centavos vejam só que profundidade meus caras vamos encerrando por aqui esse tema tá bom Beato John Henry Newman ora pro Nobis etturum santam católico et augustoicam e presila etturum